Gente, olha só esse caso aqui. Um homem, cara, brutalmente agredido com uma barra de ferro. Isso aconteceu na rodoviária do Plano Piloto. O vendedor ambulante sofreu aí vários ferimentos, levou 13 pontos na cabeça e agora está traumatizado, com receio, inclusive, de voltar a trabalhar. Ana Bianchini foi até a casa dele e vai contar tudo pra gente agora. O José trabalha como ambulante na rodoviária do Plano Piloto há um ano. Ele estava em mais um dia de trabalho quando foi surpreendido por um homem que perguntou sobre as vendas e, em seguida, tirou uma barra de ferro de dentro da calça e começou as agressões. Perguntou quanto que era um produto. Eu falei pra ele, ele automaticamente saiu daqui, saiu de onde estava, foi lá no banheiro, lá tentou arrumar uma briga, não deu, aí eu automaticamente, eu vi ele, mas quando eu virei assim, ele já me deu a primeira, a segunda e a terceira. O ambulante foi atingido várias vezes, principalmente na região do rosto. Primeiro me pegou uma aqui, né? Pegou uma aqui, pegou uma aqui, ó, e tinha outra aqui. Naquele momento, José achou que fosse morrer e gritou por socorro. Falei, foi ele, foi ele, foi ele. Aí os caras tentaram pegar ele, correram atrás dele até... Aí o bombeiro chegou, automaticamente, o bombeiro, aí depois chegou a SAMU, aí foi que me levou no hospital. A fuga do criminoso foi registrada por uma câmera de segurança, mas a agressão não foi gravada por nenhuma das câmeras. Depois do crime, a polícia militar foi acionada, mas não encontrou o suspeito. José foi encaminhado de ambulância para o hospital. Passou por exames, levou 13 pontos na cabeça e agora está se recuperando em casa, mas não sabe se vai conseguir voltar a trabalhar. Está uma questão de como é que eu vou fazer, como eu vou agir daqui para frente. Eu não tenho mais condição de estar naquilo. Eu não sei, eu não quero mais, eu não vou mais. Uma dor que também é sentida pela família, que pede por justiça. Isso não é justo, uma pessoa trabalhando e outra pessoa tentar ceifar a vida dele, né? Até porque ele é indefeso, nem que ele não fosse indefeso, mas isso não é certo. A gente quer que realmente seja encontrado e que faça justiça. O crime foi na tarde da última quinta-feira. Está sendo investigado pela polícia civil. O agressor continua foragido. Denúncias devem ser feitas para a polícia civil, pelo 197. Que encontre e que ele pague, pague pela justiça. A justiça fala que não tem que pagar o mal, então vai pagar o mal. E que pague, gente? Olha só. Você que reconheceu esse cara por essa imagem, sabe? De repente ele saiu falando o que fez. A polícia civil está atrás dele. E por favor, você pode ir no 197, saber quem é esse cara e denunciar. Denuncie. A denúncia, inclusive, é anônima. É anônima. A gente vai falar de mais agressão ainda hoje. Isso mesmo. Vocês viram esse ônibus? Tomou 13 pontos na cabeça por conta de intolerância.